Eu passo a palavra neste momento ao senhor Luiz Avazu Pereira da Silva, que é diretor de regulação do sistema financeiro do Banco Central do Brasil, para suas considerações e condução dos trabalhos. Bom dia, bom dia a todos novamente. É um privilégio estar aqui com todos para dar início a esse painel, que será acho que o último painel do nosso fórum, antes do encerramento. O ensinamento vai focar sobre estudos e pesquisas em matéria de inclusão financeira. Eu acho que talvez a pergunta que alguns de vocês devem estar se fazendo é, por que no fundo um painel sobre estudos e pesquisas em matéria de inclusão financeira? É um tema importante, porque como eu acho que nós vimos aí ao longo de todos os nossos trabalhos, o Brasil tem tido transformações estruturais, sociais, muito importantes ao longo dos últimos anos. transformações oriundas das melhoras das condições macroeconômicas, da estabilidade financeira no país. Isso tem, como acho que foi lembrado aqui por vários palestrantes e vários painéis, ocasionado uma mudança positiva nas estruturas sociais do país. Nós tivemos um acesso a novos padrões de consumo, inclusive acesso a serviços financeiros por uma fração significativa da nossa população, a emergência de uma nova classe média, uma melhora das condições de vida, um acesso, uma redução da desigualdade, uma redução da pobreza. E isso, obviamente, é ligado ao processo que aqui também foi bem discutido, de inclusão financeira no nosso país. Dado a magnitude desse processo, o conjunto de pessoas envolvidas nesse processo, as mudanças positivas de comportamento das famílias brasileiras nesse processo, é evidentemente importante poder entender a dinâmica desse processo, entender um pouco como se formam demandas por serviços financeiros, a maneira como isso modifica o comportamento das famílias e quais são os desafios que essas modificações colocam colocam para os tomadores de decisão, os reguladores, os supervisores do sistema financeiro nacional. E nada melhor para investigar esse processo do que estar aqui discutindo nesse painel, precisamente com especialistas da questão. Eu diria que o nosso país, e eu tenho muito orgulho disso, é um país privilegiado em matéria da riqueza das informações e estatísticas disponíveis para se investigar essas questões, inclusive essas questões de transformações estruturais e transformações sociais positivas que nós temos vividos. Nós temos não só uma riqueza muito grande de dados estatísticos agregados a nível macroeconômico, mas nós temos também a possibilidade de usarmos uma riqueza muito grande de bases de dados microeconômicos, de dados microeconômicos, e isso, então, nos proporciona um horizonte e um escopo de pesquisas mais ricas, mais precisas, para que nós possamos, inclusive, orientar e melhorar o nosso sistema de regras e de direções regulatórias nessa área da inclusão financeira. Um exemplo disso, por exemplo, foi a nossa política de desenvolvimento de uma estrutura de correspondentes bancários que tem proporcionado, justamente, uma capilaridade muito grande, muito benéfica para o conjunto da população em matéria de oferta de serviços financeiros. Então, com essa introdução, eu queria aqui ter o privilégio de introduzir o nosso painel, que vai, digamos, examinar alguns aspectos dessa área de estudos e pesquisas em matéria de inclusão financeira. Temos aqui o privilégio de termos conosco a Alessandra Ninis, que é mestre e doutor em matéria de desenvolvimento sustentável pela UNB e que trabalha na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A Alessandra vai nos expor as investigações e trabalhos em matéria desse novo conceito da nova classe média no Brasil. Temos também o privilégio de termos aqui o Eduardo Diniz, mestre e doutor em administração de empresas pela FGV, e que vai nos expor os trabalhos do Centro de Pesquisa em matéria de microfinanças da FGV sobre, precisamente, as correntes de investigação em matéria de inclusão financeira feitas pela FGV. E nós temos a grande honra aqui de contarmos com a presença da doutora Vasmália Bivá, presidenta do IBGE, que tem desenvolvido com o Banco Central um conjunto de parcerias, justamente para que nós possamos desenvolver o melhor conhecimento possível dos determinantes, dos novos comportamentos das famílias brasileiras, usando as pesquisas existentes e explorando as dimensões que essas pesquisas existentes revelam sobre comportamento de acesso a serviços financeiros. Temos o privilégio de termos aqui a Vasmália, que é doutora pela Universidade Luigi Bocconi, de Milão, e que vai descrever dimensões dessa parceria entre o Banco Central e o IBGE, e também nos explicar as dimensões, as ricas dimensões que as pesquisas existentes no IBGE podem proporcionar na compreensão desse fenômeno que nós temos examinado aqui ao longo desse fórum, que é a inclusão financeira. Então, sem mais tempo, eu vou então começar esse nosso painel pela Alessandra. Lembro que cada um dos panelistas vai ter em torno de 15 minutos para fazer a sua apresentação, que as perguntas da plateia são bem-vindas no encerramento das três apresentações que serão feitas aqui nesse painel, e que essas perguntas devem ser feitas por escrito e serão aqui comunicadas à mesa. Então, começo pela Alessandra Niniz, que vai nos palestrar sobre as características e os desafios enfrentados pela essa nova classe média que tem surgido no Brasil. Alessandra, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao doutor Luiz Pereira, e que é uma honra estar na mesma mesa com o professor Diniz e a doutora Vasmalha. Eu estou aqui representando a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, trabalho com o doutor Ricardo Paz de Barros, e sou gestora do projeto Classe Média, que a gente tem desenvolvido desde o ano passado na secretaria. Dentro do âmbito do projeto da Classe Média, nós desenvolvemos um projeto chamado Vozes da Classe Média. Nosso objetivo geral é desenvolver políticas públicas específicas para essa chamada nova classe média brasileira. Mas como desenvolver políticas sem conhecer essa população? Então, o Vozes da Classe Média tem como objetivo compreender os mecanismos de ascensão, quem são, quais os valores, os comportamentos, onde estão essa classe média brasileira. Para, a partir dessa compreensão, a gente poder desenhar políticas mais específicas para essa população. Bem, nós instituímos uma comissão o ano passado para poder instituir uma definição, desenvolver uma definição sólida da classe média. Quem são essas pessoas que estamos falando? E nós avaliamos mais de 15 metodologias desenvolvidas no mundo e optamos por fazer uma definição baseada em uma metodologia de polarização, que foi a que a gente achou que eliminaria mais as arbitrariedades. Bem, dentro do modelo de polarização, a classe média brasileira, hoje, estaria entre uma renda per capita familiar de R$ 291 a R$ 1.019, o que equivale a dizer que são famílias que têm renda em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 a R$ 5.000 no Brasil. E o que isso representa no Brasil? Porque muita gente fala, isso não pode ser classe média, a renda é muito baixa. Mas quando a gente vê no Brasil, famílias que têm renda de acima de R$ 10.000, representa 0,2% dos mais ricos. De R$ 5.500, 1% dos mais ricos. R$ 2.500 estaria em 5% dos mais ricos e R$ 1.600 em 10% dos mais ricos. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que 54% da população mundial tem renda inferior a R$ 291. E só 18% da população mundial tem renda acima de R$ 1.019. Lembre-se que eu estou falando per capita familiar. Então, esse é o panorama, e a gente considera que essa definição cabe bem no cenário brasileiro. E quem são essas pessoas? Nos últimos 10 anos, desde 2002 para cá, 37 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza no Brasil e entraram nesse extrato de renda de R$ 291 a R$ 1.019 per capita familiar. Então, esse é o foco das nossas pesquisas e da população que a gente está olhando. O que eles querem, quem são, por que acenderam, onde estão. Nós estamos desenvolvendo cadernos bimestrais baseados em várias pesquisas já existentes nesse momento, tanto do IBGE, a PNAD, quanto o CNI, IBOPE, a CIPES, do IPEA, em parceria com o Data Popular, com as pesquisas deles também, para tentar entender, nesse recorte, o que querem essas pessoas. Bem, os dados preliminares dessas pesquisas eu vou apresentar agora. A gente observa que essa classe média, ela está mais heterogênea. Dos 37 milhões das pessoas que entraram, dos entrantes, 80% são negros, era 38% em 2002, 53% hoje, 36% são nordestinos, e hoje essa classe tem, contém, nessa classe média, 55% dos jovens brasileiros e 53% das mulheres. Se a classe média fosse um país, a classe média brasileira, ela seria o 12º país mais populoso do mundo. Em 2011, essa população, que representa hoje 53% da população, porque são os entrantes, mais os que já estavam nesse extrato socioeconômico, teve um consumo de quase 1 trilhão de reais, 975 bilhões de reais. Se a gente for olhar para o consumo dessa nova classe média, tendo ela como um país, ela estaria no G20 do consumo mundial, ela estaria na 18ª posição do consumo mundial, caso ela fosse um país. Isso mostra a importância e a grandiosidade da inclusão dessas pessoas, da inclusão financeira e da inclusão social, e toda uma revolução que o país está passando. Bem, um dos maiores achados da nossa pesquisa é que essa classe média, a ascensão dela, dependeu basicamente da renda do trabalho. ou seja, do aumento do salário mínimo, que foi bem grande nos últimos anos, e também do grau de formalização. Bem, comparado com a classe baixa, a renda da classe média é 3,5% mais alta do que a classe baixa. E isso deve-se a esses fatores. 13% relacionado à proporção de adultos que tem nessa faixa etária, 20% da renda do não trabalho, transferências, pensões, aposentadorias, e 67% da renda do trabalho. Quando a gente compara com a classe alta, a renda da classe alta é quatro vezes maior do que a renda da classe média. E também depende 4% da proporção de adultos, 22% de transferências, de renda do não trabalho, aluguéis, e 74% da renda do trabalho. Bem, a diferença na renda do trabalho, ela não decorre da jornada de trabalho, porque da classe média e da classe alta são bem parecidas. mas sim da remuneração do trabalho por hora. Então, basicamente, concluímos que a grande questão está na escolaridade. Quanto maior a escolaridade, há o aumento da renda, e isso é básico para que aumentar a escolaridade é fundamental para que essa classe média continue em ascensão. bem, agora vou trazer alguns pequenos dados que a gente tirou da última pesquisa do CNI-BOP sobre inclusão financeira, mas ainda é bem preliminar, porque a gente não aprofundou muito ainda nessa pesquisa. observa-se que a principal forma de pagamento, de utilização financeira da classe média é o dinheiro. Ela ainda paga suas dívidas e utiliza o dinheiro, bem mais que cartão de crédito e outros instrumentos. Comparado com as outras classes, ela utiliza muito mais... Desculpa. Ela utiliza menos dinheiro que a classe baixa, que usa mais, mas muito mais do que a classe alta. Então, mostra como a classe alta já tem muito mais inserção com cartão de débito, cartão de crédito e cheque, e ela ainda não tem acesso a esses serviços. Em relação à reserva de dinheiro, a gente nota que a classe média já começa a fazer... a guardar mais dinheiro que a classe baixa. Lógico que na hora que começa a sobrar mais dinheiro, a classe média passa a ter alguma forma de guardar esse dinheiro, mas ainda muito aquém da classe alta. E que a classe média é quem mais guarda... A forma que ela usa para guardar dinheiro, a maior parte é a caderneta de poupança. Comparado com as outras classes, a classe média é quem mais tem caderneta de poupança. Por fim, eu queria trazer esse slide sobre o endividamento, sobre a questão, a dificuldade de honrar os compromissos. Bem, a classe média já tem bem menos dificuldade de honrar os compromissos do que a classe baixa, mas ainda tem mais dificuldade de honrar suas dívidas do que a classe alta, que, por sinal, também tem dificuldades de honrar as suas dívidas. Então, mostra aqui a necessidade da educação financeira, que não está só estrita em uma classe social, mas que ela tem que ser pulverizada por toda a sociedade. Para terminar, eu queria dizer que a SAE está muito preocupada com a sustentabilidade dessa classe média e que, basicamente, quer desenvolver trabalhos, políticas públicas para a área de trabalho, de qualificação, educação, proteção e seguridade. E ela propõe, então, políticas, são as principais políticas que nós estamos trabalhando agora, subsídio ao trabalho formal, qualificação profissional, políticas para a juventude e políticas de imigração. Além de estarmos também com o Banco Central, ainda bem no início, pensando em alguma coisa sobre microseguros. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandro, por nos dar esse panorama das características dessa nova classe média no Brasil, da maneira como ela está encarando a sua inserção no nosso sistema financeiro, os seus desafios também em matéria de pagamentos. Eu queria agora dar a palavra ao Eduardo Diniz, da FGV, que vai nos descrever um pouco as tendências de pesquisas em matéria de demanda por serviços financeiros do conjunto de estudos que estão sendo realizados no Centro de Pesquisas para a Inclusão Financeira da FGV. Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa. Acho que é um privilégio a gente estar aqui em um evento como esse. Eu já estava comentando aqui um pouquinho antes. E como eu acho importante o papel que o Banco Central tem tido aqui no Brasil, o que eu consideraria que não é muito comum, de ser muito proativo na indução das discussões sobre inclusão financeira. Acho que a gente tem visto isso, isso não é de hoje, o Banco Central no Brasil já tem uma história importante nisso, acho que isso tem contribuído muito para aumentar a nossa consciência geral de que ações, caminhos que a gente tem que trilhar para construir essa inclusão financeira no país e quão importante isso é para a gente se desenvolver como nação. Eu fico particularmente feliz porque eu venho participando desses eventos como palestrante já há cinco anos ininterruptos. Antes de ser convidado como palestrante, eu já comparecia aqui a esses eventos, mas eu me considero também estar contribuindo, dando alguma contribuição, não eu sozinho, na minha pessoa, mas o Centro de Microfinanças. Vocês tiveram aqui na segunda-feira a apresentação do Adrian, do Centro de Microfinanças, falando sobre tecnologias móveis de pagamento, nos outros anos também, outros colegas nossos também estiveram participando aqui. Acho que eu fico particularmente feliz de a gente, de alguma forma, estar fazendo parte desse processo, contribuindo com essa discussão junto ao Banco Central. O Centro de Microfinanças, o GV-CENF, Centro de Microfinanças da FGV em São Paulo, é relativamente novo. O centro foi criado em 2007, aí tem a nossa missão e, basicamente, acho que a gente pode resumir o seguinte, a gente tem uma pretensão de ser um participante ativo no processo de construção de um sistema financeiro inclusivo. A gente quer contribuir, a gente quer desenvolver pesquisas e criar informações, ajudar a disseminar informações que contribuam na construção disso que a gente está chamando de sistema financeiro inclusivo. O centro não conta só com pesquisadores da FGV. A gente tem parcerias acadêmicas com diversas instituições, aí eu menciono explicitamente a USP, a CHC de Montreal, o PUC do Paraná, a Universidade do Texas, em Austin, o Erasmus, de Roterdã, e não está aí, mas certamente vai entrar em breve, o Dauphine, de Paris, um dos nossos coordenadores, pesquisadores do centro, está, nesse momento, desenvolvendo parcerias lá em Paris. Certamente, a gente vai ter gente também dessa universidade fazendo parte dos nossos projetos de pesquisa. Só para dar uma ideia de que a gente tem um leque de parcerias amplo, em termos de, acho que cada vez ampliando mais, de pesquisadores com perspectivas diferentes e sempre focados nesse tema da inclusão financeira. Eu vou apresentar um pouquinho algumas pesquisas que a gente está desenvolvendo no momento, até para deixar para vocês um pouco de uma ideia de o que é a nossa linha de trabalho. E já, de antemão, já aviso, nossas pesquisas são todas públicas, todo o trabalho que a gente desenvolve é público, e a gente quer devolver isso para a sociedade com alguma contribuição que a gente acha importante. A gente tem pesquisas, especificamente, falando em pesquisas com instituições de microfinanças, a gente tem pesquisas com cooperativas de microcrédito, a gente tem uma parceria já antiga lá com a Cressol, aí tem o apoio financeiro do Itaú nesse projeto de pesquisa. Tem um outro estudo que está praticamente no final, provavelmente no começo do ano que vem, a gente já deve ter os dados disponíveis, com a parceria com o CEAP Maranhão, também apoiado pelo Citibank Foundation, que é um estudo randomizado, sobre o impacto da educação financeira nos resultados do microcrédito em uma instituição. Ou seja, você divide os tomadores de crédito em grupos, e aí você faz a ação de educação financeira e avalia o resultado em termos do retorno desse crédito em função da introdução da educação financeira junto a essas pessoas. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo. O papel do capital social em sistemas financeiros inclusivos, esse também é um trabalho feito junto com a Cressol, está sendo estudado, temos cerca de 600 tomadores de crédito, na discussão de como esse processo é feito e como o capital social atua para contribuir, para elevar a taxa de repagamento desses empréstimos. Esses são trabalhos que a gente tem feito, estão em andamento com relação a trabalhos com parcerias com instituições de microfinanças. A gente tem uma outra frente de pesquisas, uma outra linha de pesquisas de correspondentes bancários, onde a gente vem trabalhando com esse tema já ininterruptamente há cinco anos. Aí só dá para ter uma ideia dos locais onde a gente já esteve presente, coletando dados, conversando com as pessoas. E é incrível, a gente pode ter orgulho de falar isso, que a gente construiu aqui no Brasil, essa rede de correspondentes e o papel extremamente relevante que essa rede de correspondentes tem feito para ajudar no desenvolvimento local dessas várias regiões. em todos esses locais onde a gente vai, a gente conversa com as pessoas e as pessoas reconhecem o papel do correspondente, quer dizer, eles reconhecem que a situação econômica deles melhorou nos últimos anos e eles identificam claramente que essa melhoria está associada à chegada do banco nessas localidades. Então, isso acho que é gratificante de a gente ver a importância desse processo. A gente, evidentemente, tem outros efeitos não previstos desse processo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a questão do sobreendividamento, bem junto, quer dizer, junto com o desenvolvimento local, quando você amplia esse acesso, o sobreendividamento vira uma questão importante, e, inclusive, temas que fogem até um pouco do nosso foco de pesquisa, mas também é muito evidente, por exemplo, o problema do lixo nessas regiões. Quer dizer, você aumenta o desenvolvimento econômico, aumenta o consumo, aumenta o lixo, e você daí percebe que essas comunidades não estão preparadas para ter um tratamento para esse lixo. Então, você começa a observar os fatores não previstos, os impactos não previstos dessas políticas, que a gente daí tem que pensar em como atuar positivamente para mitigar esses efeitos negativos. Além das pesquisas correspondentes, a gente tem uma linha de pesquisa mais recente, não poderia deixar de ser, que é a de pagamentos móveis. A gente já tem há três anos trabalhando nessa linha, a gente atualmente tem três pesquisas em andamento, a gente tem, começamos um trabalho até mais conceitual, de tentar identificar tipologias de pagamento, a gente, para fazer esse trabalho, a gente contou, e está contando ainda, com apoio de parceiros internacionais, o IDRC, International Development Research Center, é uma instituição canadense, e o STRO, Social Trade Organization, é uma organização holandesa que tem parceria com a gente e estão focadas nesse tema. A gente está atualmente também desenvolvendo um estudo focado no caso de um projeto piloto. O Adrian comentou aqui, na sessão de pagamentos móveis, esse estudo é feito lá no Banco Palmas, na região do Conjunto Palmeira, lá em Fortaleza, e a gente está lá no campo avaliando e discutindo como é que é as questões de implementação de um piloto. A gente espera que algumas observações que a gente está extraindo desse trabalho vão servir e vão ser úteis para diversos outros projetos que estão sendo iniciados hoje no Brasil para a implantação de pagamentos móveis. Esse trabalho também tem uma parceria internacional, o IMTFI, o Instituto for Money, Technology and Financial Inclusion, da Universidade da Califórnia, em Irvine, é um grupo muito dedicado a esse tema, e a gente tem trabalhado com eles. O primeiro relatório desse projeto deve ficar pronto em janeiro, o projeto vai até o meio do ano que vem, mas o primeiro relatório parcial vai ficar disponível a partir de janeiro. E um outro trabalho, também nessa linha de pagamentos móveis, ou melhor, nesse caso, nem de pagamentos móveis, é a utilização de dados de celular para melhorar informações creditícias, você conseguir extrair informações de dados de celular para construir o score de crédito de pessoas que, às vezes, não têm acesso a serviços financeiros. Então, você tem que buscar alternativas, fontes alternativas de informação desse público para traçar o perfil deles como pessoas que podem ter acesso a crédito. Isso é gerar um pouquinho do que a gente tem feito. Eu acho que dá para ter uma ideia geral do nosso trabalho a partir disso. Outras pesquisas, só para a gente também reforçar a ideia de que, além de fazer pesquisa, a gente também é uma instituição de ensino. Então, a gente também forma pesquisadores. Então, só passando muito rapidamente aqui, a gente tem, ao longo desses anos, orientado teses de mestrado e doutorado nesses temas de microfinanças, correspondentes bancários e pagamentos móveis. A Elvira, que está aqui na minha frente, inclusive já participou de bancas lá, junto com a gente, sobre correspondentes. A gente tem, hoje, orientação de alunos de pós-doutorado. Esse é um caso interessante, porque ele é um funcionário do Banco Central que está licenciado para fazer o trabalho de pós-doc, junto com a gente. E ele tem esse tema de discussão, que, na verdade, é um tema complexo. Em geral, políticas públicas são feitas sem pensar no processo de avaliação que vai ser feito no futuro. E, quando você chega para procurar avaliar o resultado dessas pesquisas, você descobre que você não tem uma estrutura de dados e informações que consiga te permitir fazer uma avaliação completa disso. Isso não é um problema nosso, é um problema geral de políticas públicas. E o Marcelo, que está trabalhando com a gente, ele está dedicado nisso, pensando, nesse caso específico da inclusão financeira no Banco Central, como poder aperfeiçoar esse processo. Ou seja, junto com a elaboração das políticas que levam à inclusão, você também construir todo um arsenal de informações que possa contribuir para fazer a avaliação dessas políticas lá na frente. Um outro trabalho curioso, interessante, de uma aluna de doutorado, é o impacto de gastos de tecnologia e de informação no consumo de beneficiários do Bolsa Família. A gente identificou que tinha uma série de estudos de gastos, como muda o perfil de gastos das pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família, mas, em geral, o consumo relacionado à alimentação, ou a medicamentos, ou a educação, outra coisa. Mas não tinha um estudo sobre gastos com tecnologia de informação. Eu estou falando muito explicitamente aí, telefonia celular, computadores, televisão. Ou seja, e a gente já percebe, a gente já tem alguns resultados preliminares, a gente percebe que tem um aumento significativo do gasto dessas famílias nesse tipo de consumo, consumo relacionado à tecnologia. Isso tem uma relação muito forte com o que a gente está falando aqui de pagamentos móveis. Ou seja, essa população beneficiária, por causa do benefício, elas estão aumentando o consumo delas com esse perfil de tecnologia, o que também, a gente pode falar que, diretamente, a inclusão social que essas pessoas estão tendo leva também a uma inclusão digital. E até no nível de alunos de graduação, a gente tem esse aluno de iniciação científica, aluno de graduação, que está fazendo um trabalho em cima das lan houses, das demandas que as lan houses têm por microfinanças. Então, é interessante como que os dados que a gente tem dessa pesquisa, é uma pesquisa feita em parceria também com o CETIC, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, como que os dados desse perfil de microempreendedores coincidem com o que foi apresentado aqui do SEBRAE, dos empreendedores individuais, e como que a gente pode cruzar essas informações para extrair alguma conclusão interessante. Bom, dito um pouco no geral do que a gente faz, eu queria só dar uma ideia de como que a gente, então, faz uma leitura de, o que eu estou chamando de dimensões de pesquisa sobre inclusão financeira. Pegando aqui a própria definição de inclusão financeira do Banco Central, a gente está destacado aí, acesso, uso e qualidade de vida, que é, na verdade, o impacto que se espera desse processo de inclusão. Então, a gente já enxerga que essas três dimensões de pesquisa, que, na verdade, permitem que a gente faça desenhos de pesquisas diferentes para cada uma dessas dimensões. Se a gente pensar, primeiro, no acesso, a gente está falando com dados muito objetivos, em geral, nós estamos falando de metodologias quantitativas, a boa parte das informações que você consegue para essas pesquisas, você consegue pelo lado da oferta. Isso ajuda muito em termos de planejamento macro no país. E esse tipo de pesquisa, ele é muito útil para orientar as políticas públicas, que são, na verdade, executadas por agentes privados. Para pegar o caso dos correspondentes, o que a gente vai ter é que as políticas que ajudaram a criar os correspondentes, na verdade, permitiram que os bancos, que são agentes privados, construíssem a rede de correspondentes. A gente está falando de uma coisa semelhante quando a gente está falando de telefonia móvel. Ou seja, você está querendo induzir mercado para que agentes privados executem isso. Aqui, só como exemplo, cobertura de acesso de correspondentes bancários, como evoluíram de 2005 a 2010. Quando a gente muda para o lado do uso, a gente tem dados objetivos, mas tem dados que também têm caráter subjetivo. A própria definição de uso, ela é uma definição subjetiva. O que é uso? Depende do que a gente está conseguindo. Você tem que definir o que é uso. Aí você já tem a necessidade de utilizar metodologias qualitativas junto. Nesse caso, os dados têm que ser também pelo lado da demanda, só pelo lado da oferta, você não consegue ter as informações. Você consegue utilizar essas informações, essas pesquisas, elas são úteis para avaliação de adoção e desenvolve, através desses dados, você consegue desenvolver, o resultado dessas pesquisas, você consegue desenvolver políticas públicas que sejam amplas para a população em geral. Aqui tem um exemplo interessante também, pego do relatório do Banco Central, de inclusão financeira, o primeiro relatório, e você vê uma coisa interessante. Você tem aí uma discrepância entre o número de contas simplificadas, abertas, com relação ao número de contas ativas. Esse número você consegue ter pelo lado da oferta, você consegue saber o que é ativo, o que é não ativo pelo lado da oferta. Mas você só vai entender completamente esse gap que existe entre a utilização dessas contas se você fizer pesquisas do lado da demanda. Por último, na questão do impacto, aí você tem dados que a interpretação deles é completamente construída conceitualmente. Quando a gente fala em desenvolvimento local, por exemplo, a definição de desenvolvimento local é que vai te dar condições de entender o que é que você quer observar. também metodologias qualiquante, aí o lado da demanda tem uma predominância, você usa isso aí, é muito interessante para você poder fazer avaliação de resultado de políticas, e nesses casos, muitas vezes, a ação que você tem que construir a partir desses resultados são políticas que vão certamente muito além do mercado financeiro. Para pegar esse exemplo que eu comentei com vocês do lixo, é evidente que não é papel do Banco Central ficar discutindo o problema do lixo, mas se você descobre que a inclusão financeira leva a um problema de lixo, você vai ter que começar a pensar em políticas que também tenham uma ação desse lado. Como exemplo disso, eu queria passar um videozinho de dois minutos. empréstimo. Todo mundo, é? Todo mundo. Eu já fiz várias e meia hora de me emprestimo. Está comprometido o salário dos altaenses. Quase que todo mundo se debitou. Eu fiz um empréstimo atrás de quatro anos. E agora que eu peguei um serviço na prefeitura, que eu estou pagando. Aí até eu estou pagando muito caro por isso. Eu me pego muitos anos, né? Quando chegam para fazer um peixe com eles, né? Eles não dão a data, não pedem quanto ele vai pagar por mês. Sabe nada. Nada, nada, absolutamente nada. Como é que um velho, um aposentado, emprestando do consignado, que já está dizendo consignado, né? É que ele só poderia emprestar 30% do salário que ele recebe com uma aposentadoria, né? Mas esse controle não existe, não. O cabra empresta até além do limite e ele está meio perdido desse rumo. Tanto é que conseguem fazer simultaneamente três operações de crédito e deixam a pessoa sem nada para comer. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo. Se tiver a oportunidade de ele pegar emprestado, ele pega. Eu quero emprestado, mas eles mesmos oferecem os empréstimos, né? E aí, quem quer não ter dinheiro? Muitos deles pagam sem usar, sem usufruir. E muitos deles pagam usando, mas também sem saber que realmente fez aquele empréstimo. São pessoas ingênuas, que não sabem nada. Do interior, principalmente. Hoje, para mim, aí é só para dar uma ideia. A gente, na verdade, esse é um filme, né? Uma série que a gente fez, né? Na região amazônica, né? Foi feita em 2010. Mas é interessante, eu acho que, trazer também um pouco a voz das pessoas que estão, né? Que participam desse processo pelo lado deles, né? Quer dizer, você aí vê a demanda se manifestando e o processo que a gente, de alguma forma, precisa atuar para mitigar esse tipo de problema. A gente, nos lugares todos, onde a gente viu, onde a gente visitou, a gente percebe que a falta de esclarecimento e como lidar com o crédito, daí a relevância da gente discutir essa questão da educação financeira fica muito evidente. Ou seja, só isso é como exemplo de mostrar que, quando a gente começa a fazer pesquisa pelo lado da demanda, a gente começa a descobrir coisas que a gente não tinha, não estava na nossa agenda. Quando você elabora uma política pública, você tem uma expectativa de resultado disso, mas quando você começa a analisar isso pelo lado da demanda, é que você começa a observar impactos que não estavam previstos. Para fechar, eu acho que é claro que a gente precisa desenvolver políticas de pesquisa nessas três dimensões. a gente tem constantemente que elaborar o processo de dados, acho que vai ser falado daqui a pouco, da parceria do Banco Central com o IBGE, que é uma tentativa de crescer e melhorar isso, acho que é fundamental para a gente. E, de novo, para você fazer pesquisas de impacto, você vai ter que fazer diversos tipos de leituras diferentes para poder entender um pouco do cenário. E, basicamente, só para fechar, a gente, no GVC, a gente tem uma vocação de fazer pesquisas pelo lado da demanda, que é o nosso forte, a gente está aberto a parcerias, a gente mostrou para vocês diversos tipos de parcerias que a gente faz, para mostrar que a gente está interessado em ser parceiro e coautor da construção da inclusão financeira no Brasil. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, por nos lembrar das dimensões necessárias desses estudos, nas suas várias dimensões. Eu queria agora passar a palavra à presidenta do IBGE, Vaz Malha, para a sua exposição. Lembrando que, para os que têm perguntas, por favor, por escrito, eu tenho já algumas, mas podem continuar endereçando as perguntas à mesa. Vaz Malha. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa e as apresentações que me antecederam, bastante interessantes. Agradecer ao Luiz Pereira pelo convite, de participar desse quarto Fórum sobre Inclusão Digital. Na verdade, eu acho que esse convite é um pouco para nós nos brindarmos com a parceria que vem se estabelecendo entre o IBGE e o Banco Central acerca desse tema, e que a gente possa evoluir na construção do Sistema Estatístico Nacional, o tema inclusão financeira e que ele possa ser cruzado com as outras informações que são produzidas pelo próprio sistema. Nesse momento, o IBGE está reformulando o seu sistema de pesquisas domiciliares. Só para que vocês consigam relembrar, o IBGE produz com regularidade a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a PNAD, e a Pesquisa Mensal de Emprego, que é realizada mensalmente nas seis maiores regiões metropolitanas acerca das condições do mercado de trabalho. O Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, um dos núcleos desse sistema que já está sendo implementada, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a PNAD contínua, ela vai resultar da integração do que hoje é a PNAD com a atual PME, com a pesquisa de curto prazo e a pesquisa estrutural que o IBGE vai fazer, com uma cobertura extremamente ampla e com possibilidade de ampliação dos temas abordados. O Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, ele também está sendo concebido para ter um esquema de pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa que hoje o IBGE realiza com uma periodicidade quinquenal, mas que ela possa ter um esquema e que a cada cinco anos se realiza a pesquisa de orçamentos familiares, que nós chamamos completa, e eu já vou mostrar ela no detalhe para vocês. E, nos anos intermediários, em que não se realiza a pesquisa completa, se faça uma pesquisa simplificada sobre os orçamentos familiares. Existe um fórum que o IBGE, inclusive tem na própria página do IBGE, os avanços e os testes que se foram feitos para definir essa pesquisa simplificada, e a ideia é que você tenha uma medida do consumo familiar e de características associadas ao consumo familiar e a renda familiar anual. O consumo tem um peso muito grande no produto interno bruto, e, por outro lado, ele é uma dimensão muito importante quando se vai avaliar as condições de vida da população, mais do que, por exemplo, a renda que se possa derivar de uma outra pesquisa, através da estrutura e do padrão de consumo. Então, nós estamos trabalhando nisso, de completar o esquema dos orçamentos familiares com pesquisas anuais simplificadas. O que é... Opa, é isso. A parceria com o Banco Central, ela tem começado justamente por tentar trazer para esse ambiente do orçamento familiar, onde o IBGE levanta o orçamento familiar, aperfeiçoamentos. Nós já temos algumas informações acerca da relação, por exemplo, das famílias com o mercado financeiro, com o próprio sistema financeiro, mas as informações que hoje estão presentes na POF, elas podem ser aperfeiçoadas, e a constituição de um grupo de trabalho, IBGE, Banco Central, certamente vai beneficiar a todos com informações mais completas e mais complexas acerca da inclusão financeira das famílias, das formas de pagamento das aquisições realizadas pela própria família, de informações acerca dos graus de endividamentos e das justificativas dos motivos desenvolvidos nesse grau de endividamento, e informações acerca de empréstimos, que são os temas que nós estamos avaliando de aprofundar. Só para vocês terem uma ideia, a pesquisa de orçamentos familiares, ela é uma pesquisa que vai a cerca de 60 mil domicílios brasileiros. Esse é o tamanho da amostra dele. Esses 60 mil domicílios, eles são distribuídos ao longo de 12 meses. cada um desses domicílios fica em observação, ou seja, eles são visitados por um período que vai de sete a nove dias, cada um deles, dependendo do grau de autonomia que a família tem na compilação das informações. Eu diria que o Brasil deve muito a essas famílias, porque a POF tem um grau de intromissão na vida familiar extremamente elevado. E nós conseguimos, de fato, realizar pesquisas com cobertura, uma pesquisa que tem cobertura nacional, que vai detalhar todas as fontes de renda da família e todas as despesas familiares, detalhadamente. Tanto do ponto de vista monetário, quanto não monetário. A despesa, o consumo, a aquisição, tanto aquela que passa pelo mercado, como aquela que não passa pelo mercado. Além disso, você registra todas as quantidades adquiridas de alimento, você registra as medidas antropométricas de cada morador do domicílio, você tem toda uma investigação sobre condições de vida, inclusive com características de natureza subjetiva, e você tem, nesta última, que foi realizada em 2008 e 2009, um módulo específico sobre o consumo efetivo de alimentos. As pessoas registraram o que elas comeram durante dois dias da sua vida. Ou seja, eu não gostaria de entrar na amostra da POF, porque é uma exigência em termos de informação, de prestação de informação muito elevada. O significativo da POF é que ela te traz informações sobre justamente a evolução do padrão de consumo associadas a características sociodemográficas e econômicas das famílias. Então, a riqueza desse conjunto de informações para se ver padrão de consumo e condições de vida. Óbvio, são vários questionários. Você tem um primeiro questionário que identifica os moradores e tem um perfil sócio-educacional de cada morador, demográfico-educacional de cada morador. E, para cada morador, você identifica se ele é uma unidade de trabalho ou uma unidade de rendimento, ou seja, que traz renda para casa, ou se ele é uma unidade de despesa. E, para cada um deles, a gente já levanta, na pesquisa que nós realizamos quinquenalmente, a posse de cartão de crédito, a titularidade do cartão de crédito, a existência de cheque especial e a titularidade de conta corrente. Então, você já sabe quem são as pessoas e com que perfil. Elas são geradoras de renda e unidades de realização de despesas. Em seguida, a POF se desdobra em questionários que vão investigar, por exemplo, uma caderneta que cada morador recebe em que vai anotar todas as suas despesas individuais. Todos os moradores com 10 anos ou mais registrem individualmente. Mas nós registramos também as compras do supermercado, o pagamento das taxas de serviços, em questionários específicos. E levantamos também aquisições que não se realizam no curto prazo. Como cada domicílio é observado durante uma semana, algumas aquisições podem não ocorrer naquela uma semana. Então, nós investigamos um período mais longo de tempo para que a gente possa observar, por exemplo, a aquisição de bens duráveis, que é o caso, não sei, de automóveis, geladeiras, etc. Sempre que, para cada aquisição, nós indagamos as formas de pagamento daquela aquisição. Se foi monetária à vista, se foi monetária a prazo, se foi cartão de crédito à vista, ou se foi não monetária. Esse não monetário é importante, por exemplo, nas áreas rurais, grande parte do consumo alimentar ele vem da própria apropriação daquilo que é plantado naquele domicílio, por aquela própria família. Então, para a gente ter uma ideia de como é que é mesmo o padrão de consumo, é necessário levantar essas outras formas de aquisição que não passam pelo mercado. Na pesquisa individual, nós ainda investigamos pagamentos dos serviços bancários e encargos financeiros para cada indivíduo, o quanto ele paga referente a seguros, a pagamentos de empréstimo, a tarifas bancárias, etc. No capítulo referente à renda, nós investigamos a disponibilidade de renda oriunda de empréstimos e investigamos o que nós chamamos de variação dos ativos. Nós não temos o estoque de ativos, mas a cada pesquisa nós estimamos o fluxo entre aplicações e resgate de aplicações. Então, com detalhamentos sobre se é poupança, se é CDB, se é ação ouro, moedas estrangeiras. No questionário a respeito das condições de vida, nós temos perguntas que dizem a respeito, por exemplo, se a renda familiar é suficiente para chegar ao final do mês, por exemplo. E se aquela família tem algum atraso no pagamento dos serviços ou dos bens por ela adquiridos. E isso é registrado pela pesquisa em um formulário próprio. Bom, como vocês viram, a pesquisa já dispõe de várias informações que podem ser utilizadas cruzando as condições socioeconômicas, demográficas e de padrão de consumo das famílias brasileiras com a sua relação com o sistema financeiro. No caso específico da nossa parceria com o Banco Central, o que nós pretendemos é aperfeiçoar essas medidas da relação com o sistema financeiro e do nível de endividamento das pessoas e das famílias, trazendo mais informações ainda, por exemplo, não só sobre os serviços e pagamentos atrasados, mas, por exemplo, os tempos atrasados. É uma demanda do Banco Central, por exemplo, ter alguma ideia desses valores envolvidos. e o que nós pretendemos é já iniciar testes que possam avaliar a possibilidade de nós expandirmos as indagações que hoje já são feitas pelo IBGE para esses outros temas que são de interesse do Banco Central e do tema inclusão financeira. Outra questão é a intenção de poupar e desenvolver um pouco mais as informações sobre os ativos financeiros e a intenção de poupar das famílias. Para aqueles que estão interessados naquilo que nós estamos pensando para as POFs contínuas, aquelas que serão realizadas com periodicidade anual, os cinco modelos que já foram testados pelo IBGE e informações acerca deles estão disponíveis no próprio site do IBGE. E eu convido todos a acompanharem esse canal que trata especificamente da reformulação das pesquisas domiciliares por amostragem do IBGE. E queria somente concluir dizendo da nossa satisfação nessa parceria com o Banco Central. Com certeza, a pesquisa de orçamentos familiares vai se beneficiar dos conhecimentos específicos aportados pelos técnicos do Banco Central e associado aos nossos técnicos, certamente implicará em uma melhoria substantiva das informações produzidas hoje no Sistema Estatístico Nacional. Obrigada a todos. Muito obrigado, Vasmalha. Eu acho que vocês tiveram exemplos aqui nessas três apresentações de algumas pesquisas proprietárias, as pesquisas individuais sobre, por exemplo, as características da nossa nova classe média, como elas podem mostrar comportamentos de acesso a serviço financeiro, a modalidade de pagamento. Puderam também verificar com o Eduardo a importância da mensuração de impactos de políticas, por exemplo, o papel dos correspondentes na ampliação do acesso a serviços financeiros, e, finalmente, com a Vasmalha, a importância de se ter parcerias entre os reguladores e os produtores de informação estatística a nível nacional, com a qualidade, a competência e a excelência do nosso IBGE, informando melhor o regulador sobre algumas características de variáveis financeiras na formação do orçamento ou nas despesas das famílias brasileiras. E como isso pode ser muito útil para nós entendermos a maneira como está se dando esse processo de inclusão financeira no Brasil. Nós temos aqui, mais ou menos ainda, uns 15, 20 minutos para a interação com vocês, da audiência. Já recebemos uma série de perguntas da audiência. Se vocês me permitem, eu vou começar por questões de tempo. O Eduardo tem que tomar aqui um voo de volta para São Paulo. Então, eu vou começar com uma pergunta que lhe foi endereçada, Eduardo, sobre a questão do mobile payment. Eu acho que reconhecemos que é um avanço importante, mas que esse processo está começando pelo exame da oferta desses serviços de pagamento médio à classe média. Então, a pergunta é se você conhece casos em que esse tipo de projeto piloto tenha sido desenhado mais especificamente para a população mais pobre, população de Bolsa Família? Ou se não existe, se não seria o caso de se fazer esse tipo de projeto piloto? Então, o caso que a gente apresentou, que nós estamos estudando lá em Fortaleza, é um caso desses. É um projeto de implantação de pagamentos móveis em um bairro da periferia, um bairro pobre de Fortaleza, e o foco é a população beneficiária do Bolsa Família. Acho que até por isso esse caso é extremamente interessante, porque o efeito multiplicador que ele pode ter é gigantesco. Eu não tenho dúvida que os bancos vão também oferecer formas, modelos de pagamento para a classe média, mas eu tenho a impressão que a grande mudança que a gente pode criar é exatamente com esses modelos que vão atingir a população de mais baixa renda, e particularmente eu acho que o modelo de pagamento de Bolsa Família via celular, que eu acho que estão sendo experimentados e tendem a crescer em breve, eu acho que esses, sim, vão fazer realmente um grande impacto. Esse caso que a gente está estudando é um caso desses. Muito obrigado, Eduardo. Agora, passando para perguntas que foram endereçadas à Alessandra, uma pergunta relativa ao conceito dessa nova classe média, se existe uma estimativa do número médio de integrantes de famílias, de número médio de integrantes das famílias dessa nova classe média, e, em média, qual seria, digamos, essa renda familiar dessa nova classe média. E também, na sequência, se vocês estão prevendo a realização de mais pesquisas sobre essa nova classe média. A gente tem mais ou menos previsto que são cerca de nove milhões de famílias que entraram. A gente usa um número médio de quatro integrantes por família. Eu tinha que ver, provavelmente a gente tem esse número mais específico, mas, para fins da definição, utilizamos o número médio de quatro integrantes de família, que é uma renda que varia entre mil a quatro mil, com alguma variação para famílias maiores, até cinco mil reais, a renda familiar mensal. A gente também divide a classe média em classe média baixa, média e alta, focando as políticas também para essa segregação, pensando que as que têm renda mensal de mil reais a dois mil reais são os mais vulneráveis dessa classe média. Então, essas precisam de mais estímulos para se manter nesse patamar. A SAI, em relação a outra pergunta, ela, junto com a Caixa Econômica Federal e o PNUD, pretendem fazer uma pesquisa mais aprofundada no ano que vem, com cerca de 10 mil famílias estudadas e acompanhadas, para até... porque essas pesquisas que a gente se baseia hoje, elas têm uma amostra de 2 mil pessoas, e, às vezes, a gente não dá uma noção muito nítida das respostas. Às vezes, a amostra não é significativa, em alguns casos. Então, para a gente aprofundar essas questões em que a gente tem dúvida, com uma amostra bem maior e uma margem de erro menor. E também a gente pretende usar uma nova pesquisa aí que está sendo desenvolvida pelo CIPES, pela IPEA, que está pensando em construir uma pesquisa também de inclusão financeira. na nossa vai entrar algumas questões também. E estamos aguardando aí a nova POF com outras questões que vão ajudar a gente a entender melhor também o que acontece com a classe média. Obrigada, Alessandra. Eu tenho justamente algumas perguntas aqui para a Vazmalha, relacionadas a isso. Acho que houve uma primeira pergunta sobre a disponibilidade dessas novas perguntas na POF que você mencionou. Deixa eu, talvez, fazer na sequência um conjunto de coisas para você, talvez, responder no conjunto. Também relacionada a pesquisas, é uma questão puramente técnica aqui, de identificação pelo nível de renda da classe a qual o indivíduo pertence e se isso poderia, por exemplo, ser cruzado com o nível de endividamento da família, que é um tema que nós temos aqui discutido bastante no processo de inclusão financeira do Brasil. Então, disponibilidade dos dados dessa nova POF e a questão do nível de endividamento por faixa de renda. O IBGE realizou já duas pesquisas de orçamentos familiares com cobertura nacional. Uma, a última, que diz respeito ao período 2008-2009, que contém aquelas informações que eu já apresentei aqui, ainda sem passar por maiores detalhamentos em função dessa parceria com o Morso Central, ela pode ser encontrada na página. Os resultados agregados, mas também os microdados dessa pesquisa estão disponíveis na página do IBGE para download para todos aqueles que se interessarem por esse assunto. todos os microdados estão lá disponíveis. A nova pesquisa, quer dizer, a próxima pesquisa, a ideia de periodicidade quinquenal, nós estaremos realizando nesse período 2014-2015. Lembre-se que a pesquisa tem um campo que dura um ano, porque ela tem que dar conta de toda a sazonalidade do consumo. nessa próxima pesquisa quinquenal, nós pretendemos que esses aperfeiçoamentos que surgirão da parceria com o Banco Central já sejam incorporados. E que na pesquisa simplificada, que será implementada em seguida a realização da próxima pesquisa completa, nós pretendemos também discutir com o Banco Central de que forma que nós abordamos também o tema da inclusão, os temas caros à inclusão, porque não é o tema da inclusão diretamente, mas que dali se pode derivar várias informações, não só para a inclusão, mas da relação das famílias e das características das famílias e sua relação com o sistema financeiro nacional, de forma, aquilo que interessa ser acompanhado anualmente, que tem mudanças, informações que não são de natureza mais estrutural e que mudam, consequentemente, com uma periodicidade maior. Esse é mais ou menos o nosso cronograma futuro. As duas pesquisas estão disponíveis na página do IBGE, as duas pesquisas já realizadas com cobertura nacional, com a possibilidade de obtenção dos microdados. Ah, sim, as classes de renda. Claro, porque a pesquisa é de orçamentos, então ela detalha não só o consumo, as despesas familiares, mas ela detalha as fontes de renda das famílias. Então é possível cruzar, sim, fazer categorizações da renda e com elas cruzar com qualquer outra variável disponível. Na pesquisa, o grau de endividamento e atrasos em pagamentos, enfim, a existência de titulares de contas correntes ou de cartão de crédito, tudo isso a pesquisa permite investigar. Muito obrigado, Vasmalho. Eu tenho aqui talvez uma pergunta geral que pode ser para o Alessandra e para o Eduardo. Eu sei, Eduardo, que você está com o seu tempo limitado, mas nós temos discutido aqui do processo de acesso a serviços financeiros, de inclusão, através de vários vetores de oferta, correspondentes, cooperativas, instituições financeiras. Como é que você mapeia, quem é que está fazendo esse papel de fornecedor de acesso a serviços, de uma maneira, digamos, talvez mais efetiva, mais eficiente? Onde é que está sendo a fronteira de acesso mais utilizada pelos estudos que vocês têm conduzido? Olha, eu acho assim, acho que é um processo de aprendizado para todo mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o que as cooperativas fazem, elas já têm uma vocação nesse processo de inclusão. Eu acho que o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, com os correspondentes, é trazendo também para esse campo os bancos comerciais tradicionais, que não tinham esse trabalho com esse público. Você está criando essa experiência, e eu acho que, assim, criando em grande escala, uma escala que a gente nunca tinha visto antes. E o impacto disso é muito grande. Eu imagino que ainda todo mundo tem que aprender nesse processo. mas eu vejo de maneira muito otimista o crescimento e o aprendizado e o conhecimento que a gente está desenvolvendo, as instituições estão desenvolvendo, no contato com esse público que estava excluído e que passa a se tornar incluído e passa também a fornecer informações, e passa, inclusive, a demandar especificidades de produtos que não tinham sido originalmente desenhados por eles. Então, acho que isso aí a gente está em um processo de crescimento. Eu vejo positivamente, acho que a gente está avançando. Excelente. Então, Alessandra, dando continuidade a essa questão, a inclusão financeira, o acesso a serviços, ela não só se dá através de acesso ao crédito, mas ela também começa a se dar, particularmente para essa nova classe média, através talvez da demanda por outros tipos de produtos, seguros, poupança, como é que você veria um pouco a tendência à diversificação da oferta desses serviços e produtos para essa nova classe média? O que ela estaria demandando mais, o que seria mais urgente, digamos, para ela em termos de produto? Bem, o Renato Meirelles, do Data Popular, ele tem um slide, um filme, que ele mostra que quantas pessoas dessa classe média têm na sua mesinha de cabeceira um monte de cartão de crédito sem uso. É como se fosse uma forma deles fazerem uma poupança para o momento que eles precisam, que eles não usam mais se precisar. A gente, a SAI, tem pensado a questão do micro seguro também, um seguro para a educação, porque é uma preocupação muito grande para eles, a questão da educação dos filhos, eles querem que os filhos estudem mais, e isso é uma insegurança muito grande. Então, seguro-educação, seguros de baixo valor para problemas que afetam diariamente essa população, como enchentes e outros tipos de sinistros, esmoronamentos, que normalmente muitos seguros não cobrem e que é necessário que tenha como valor acessível para essa população. E eu acho que, como é a população que usa a mais a cardeneta de poupança, eu acho que expandir a questão da poupança vinculado a um processo de educação financeira, inclusive, seria uma coisa bem interessante. Muito obrigado, Alessandra. Vasmalho, eu recebi aqui também uma pergunta para você sobre outras formas de parceria. Nós temos aqui no Banco Central, realmente, sido muito felizes com a nossa colaboração em matéria de justamente identificar áreas onde a gente pode melhorar a qualidade de dados. Mas aqui está sendo perguntado se é possível que o IBGE também, para aprimorar a qualidade dos seus dados, ele possa, por exemplo, ter parcerias com a Receita Federal, com outros ministérios, com o Ministério da Educação, utilizando, inclusive, outros tipos de informação sobre renda e utilização de serviços financeiros. Isso é uma possibilidade? de estar sendo contemplado? É uma coisa que vocês têm pensado também? Como é que... Um dos papéis que o IBGE tem é justamente a coordenação do Sistema Estatístico Nacional. Eu diria que o Brasil é um país rico de informação, não só por aquelas produzidas pelo seu Instituto Oficial de Estatística, que é o IBGE, mas também é rico de informações oriundas de registros administrativos. Nós temos registros administrativos riquíssimos, que vão em temas como mercado de trabalho, que é o caso, por exemplo, da RAIS. Você tem todas as nossas informações financeiras, tributárias, etc., são oriundas de registros administrativos que seguem as recomendações internacionais, que estão sempre em dia com essas recomendações e que mantêm elevado o nível de qualidade. O esforço de integração dessas estatísticas é que nós temos iniciado a trabalhar compondo dois comitês. Um que já está constituído há mais de dois anos, que é o Comitê de Estatísticas Sociais, que reúne sete ministérios e gestores de bases de dados de registros administrativos na área social, que inclui a Educação, Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, enfim, o INEP, que produz informações sobre a área de educação. e estamos constituindo agora um Comitê de Estatísticas Econômicas. O Banco Central está convidado a participar, nós já estamos trabalhando nesse sentido com a inclusão do Banco Central, do Tesouro, da Secretaria de Receita Federal e de outros gestores de formação na área econômica, que, de forma a gente poder criar as energias mesmo, integrar e poder racionalizar o sistema de informações brasileiras e também otimizar e potencializar essas informações, porque, com a integração, nós conseguimos obter com o cruzamento das informações hoje existentes, nós vamos criar novas informações que serão extremamente úteis para o país. Então, esse trabalho já está sendo realizado e ele é complementar, ele é complementar aquilo que o IBGE faz e eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o sistema de informação hoje disponível. Então, muito obrigado, Mas, Mali, nós estamos aqui chegando ao fim desse nosso painel. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Eu espero que vocês tenham verificado ou entendido que nós estamos realmente numa fase extremamente promissora do processo de inclusão financeira no Brasil. É um fenômeno importante na vida da nossa sociedade que tem se beneficiado e mutuamente reforçado a melhora das condições de vida dos brasileiros, a melhora da renda, da formalidade. E eu acho que, sobretudo, é importante que, nesse processo, para que nós possamos avançar, é sempre importante entender a dinâmica desse processo de uma maneira muito precisa, para que, justamente, se possam desenhar os instrumentos prudenciais, regulatórios adequados, para que se possa criar os incentivos adequados para que esse processo tenha a sua dinâmica e o seu progresso feito de uma maneira sustentável, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira que beneficie ao conjunto dos participantes e ao conjunto da sociedade. E, para isso, é importante que a gente possa, justamente, investigar esse processo, se beneficiar de informações sobre esse processo, e, um pouco, esse painel tentou ilustrar as várias dimensões pelas quais esse conhecimento se dá, seja através, digamos, de pesquisas de impacto proprietária, seja através de estudos sobre segmentos dessa, por exemplo, nova classe média, do seu comportamento, e seja, obviamente, utilizando a competência e o conjunto de informações e de pesquisas tradicionais que o nosso IBGE já possui e aprimorando esse conjunto com perguntas ainda mais específicas a esse processo que nós temos atravessado no país. Eu acredito que a nossa parceria com o IBGE vai continuar, eu acho que ela vai ser muito promissora, eu acho que a nossa parceria também com outros organismos de pesquisa e de estudos, inclusive, a Secretaria de Assuntos Estratégicos vai continuar e eu espero que nos próximos fóruns sobre inclusão financeira nós sejamos capazes aqui para vocês de apresentar ainda resultados mais precisos e mais ainda promissores para o futuro do desenvolvimento do país. Então, eu agradeço a todos e agora dou, então, por encerrado esse painel sobre pesquisas e estudos em matéria de inclusão financeira. Muitíssimo obrigado. Obrigado.